Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais vídeos aqui para o meu canal O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal Hoje eu vou mostrar minha tarde na piscina Primeira coisa que eu vou fazer é escolher um biquíni Amores, eu escolhi este bode aqui E este short para botar por cima do bode, né? Aí eu vou botar e quando eu botar eu volto aqui e mostro para vocês Eu pronto, eu vou descer lá para baixo para tomar um banho de piscina Meus amores, já botei aqui o bode e o short Agora eu vou descer lá para baixo para eu começar a tomar banho de piscina Amores, agora eu vou pegar alguma coisa aqui para me levar lá para baixo Para eu comer quando me der fome, né? Porque tem vezes que dá fome, nem se dá piscina Agora eu vou pegar um da Nune aqui na geladeira Para me levar lá para baixo Para me tomar banho de piscina, né? Aí eu vou levar um da Nune E vou ver aqui outra coisa para me levar Deixa eu pegar aqui um pé E uma colherzinha Eu vou procurando aqui uma colherzinha e daqui a pouco eu volto com vocês Gente, já peguei aqui a colher e o da Nune Agora eu vou descer lá para baixo Gente, já peguei o da Nune e um biscoito Agora eu vou descer lá para baixo Gente, agora eu vou descer lá para baixo Meus amores, agora eu vou entrar na piscina Vou ver se a água está quente ou se ela está gelada Ela está bem gelada e gostosa Agora eu vou descer lá para baixo Gente, já estou dentro da piscina Agora eu vou brincar com as bolinhas Esse encheu de água Vou te ver Meus amores, minha irmã agora vai jogar três estrelinhas aqui dentro E eu vou ter que achar Vamos ver se eu vou achar, né? Um, dois, três Não, vir de costa para lá, querida Jogasse? Vir de costa para lá Tá Aqui Calma 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 Já Tem que ser rápido São duas e vinte e quatro Ui E cinco Dois minutos para achar Valendo Oxe, assim tu vai achar tudo Achei uma já Amarela São quatro, viu? Meu Deus Toda hora eu sinto alguma coisa no canto Achei outra Achei outra Falta duas São quatro Já são Duas e vinte e cinco ainda Falta um minuto Duas Achei uma Rosa Cadê essa que tu achou? Olha quantos anos Um amarelo, uma rosa e um azul Falta outra Toda vez eu sento no carrinho Pensando que é Olha o tempo Falta segundos só Tem que fazer assim Acho que vou deixar aqui Assim para quando bater Vai, Marcília Eu estou olhando Calma Foi um bem pequenininho Que eu joguei Um bem pequenininho Ai meu Deus Então Não Acabou o tempo Acabou? Duas e vinte e set E agora? Você perdeu, querida Jesus Mas eu posso, pelo menos, achar? Pode, mas eu já perdeu Pelo menos eu vou achar em três Agora, onde ela jogou Ela é pequena Muito difícil para achar Eu estava, tipo assim Fazendo assim Para olhar as três Mas não dava para ver Porque as cores Elas são bem Clarinhas E estavam Bem no fundo Achou? Gente Não estou achando a outra Gente, depois de muito tempo Achei a pequenininha Era da cor amarela Da mesma cor da grande Dessa pequena Depois de bem muito tempo Eu achei ela Ela estava bem aqui Eu estava assim Aí Eu passei a mão aqui embaixo Quando eu passei Aí tinha um negocinho Aí eu peguei E vi Que era a estrelinha Menor Então eu acertei Três Da grande E perdi Uma Que foi a menor Agora vamos ver Qual é a próxima coisa Que eu vou fazer Aqui na piscina Aqui na piscina Eu construí Mas Pois isso Obrigado.